Livros incríveis pra você ler nesse final de semana. Essas histórias são super rapidinhas e você vai conseguir lê-las direto do seu celular. A primeira dica é Quase Rivais, é um romance contemporâneo com inimigos que se apaixonam. É super clichê e divertido. Outra dica é Antes que o Café Esfrie, um livro rápido de ser lido que fala sobre viagem no tempo. É super emocionante. A Maldição do Ex é muito divertido, um romance com um toque de hot que vai te cativar. O Roubo é pra quem gosta de romance de época, um romance de época que se passa no Carnaval de Paris. É incrível, e eu que escrevi. Quer ler todos esses livros de graça? Então baixa o aplicativo do Esquilo, faz o seu cadastro e descobre se você é um usuário elegível pra receber todo mês um best-seller incrível na sua biblioteca digital do Esquilo.